E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Essa é a nossa série aqui, arrumando o nosso laguinho E acompanha aí, hoje é o segundo dia É só parafusar aqui, furar e pregar as madeiras E depois a gente vai envernizar, se caso o tempo ajudar, beleza? Acompanha aí galera E aí 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 Lembrando galera que aqui Essa madeira já foi lixada Então é só uma passadinha de leve Pra dar uma igualada aqui Só pra dar um tchan mesmo na madeira Que o mais bruto eu já fiz E agora eu vou dar uma passadinha rapidinha Que eu limpo e passo o verniz Talvez hoje mesmo, beleza? Vou tá usando essa lixadeirinha aqui E agora eu vou dar um tchan mesmo E agora eu vou dar um tchan mesmo O último trabalho aqui foi só pra finalizar mesmo Que as madeiras já estavam posicionadas Era só pregar mesmo Pregar e dar uma lixada E eu tô vendo se eu vou vernizar agora Porque tá tempo de chuva Eu tô vendo ainda Vou decidir se eu for vernizar agora Vocês já vão ver nesse bloco já, tá? E vou mostrar pra vocês como é que ficou agora Ficou show de bola galera Ficou bem bonito mesmo Ficou bem bonito mesmo Laguinha ali ó Essa borda aqui eu quero colocar rocha Fechar de rocha Pra esconder a lona Vai ficar bem da hora Sentar na beira do lago Show galera Se gostou do vídeo Dá o joinha Se inscreva no canal É pra se inscrever hein galera Porque a maioria Tão assistindo os vídeos E não tá se inscrevendo hein Beleza? Galera Eu resolvi passar o verniz agora Beleza? Se caso ameaçar de chover Eu vou colocar Eu coloco uma lona aqui Depois estendida aqui em cima E já era Beleza? Eu vou adiantar o serviço E fica Melhor pra mim daí Ficou bem escuro Tinha mais clarinho Eu preferi esse galera Vai dar preferência de vocês hein Vocês vão usar aí na madeira Será que essa madeira foi escura também Não adianta muito Você pegar o verniz claro E aí E aí E aí E aí Música E aí galera, como é que ficou? Ficou da horinha, né? O tempo acho que não está ajudando muito não galera Daí que eu vou fazer Vou dar outra mão amanhã se o tempo estiver bom Aí fica mais da hora Mas ficou bom Isso daí já serve como um impermeabilizante Para não Apodrecer a madeira Beleza? Ficou da hora, hein? O vídeo vai ficando por aqui galera Não se esqueça do joinha Se inscreva no canal se gostou do vídeo E amanhã tem mais vídeo Falou galera, grande abraço Tchau Tchau